O que é isso? 30 segundos no caso Essa atualização vai para todas as plataformas Deve sair primeiro em uma plataforma No PC e depois sair para as outras Padrão Eu era do Xbox e me queria ir no PC Preciso de amigos para jogar? Só tem gringo safadinho jogando junto? Vários BR aí mano R6 Brasil, comunidade lá no Face Não sei se sai junto ou não Não tenho ideia Eu acho que não O Nick falou hoje, mas eu esqueci O cara tocou um liso no meu drone e destruiu Que? Meu Deus Oi? Tudo bom? O cara abriu a porta Lá de cima Opa Acabou de soltar o meu drone filha da puta Nossa se tivesse um negócio aqui eu já teria tomado um Evaporão Que isso rapaz Viado sou eu que te criei Brinks Tudo bem? Opa Vai ter aquele pique tradicional em Em cima do bagulheto ali em Ai meu amigo Não que eu vou matar a sua Vai no prepare já direto Tem porta também Tem um cara louco para sair porta ali ó Ui Ui Opa Tem um arqueócho Nossa linda não tem mais Uou passei aqui Nossa varia Ô retalho olha meu drone varia Rápido rápido Sai daqui Nossa calmei Usa o celular ai Uou que balinha Boa Nossa eu vi Nossa Eu tomei o vi pelo drone O cara Ah centrei também Peguei 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 Ligação ela Ela é ligação É o old bastard Achou Uuuu Fã Ah não tem mais fézinho Cadê? Liga de novo ai Liga de novo ai produção Ah o Jackal Faz a ligação Faz a ligação ai pone Usa ai o celular O Jackal se dobalou 5 vezes Não o cara ta aqui O cara ta aqui Eu vou achar ele Ele vai usar agora Ele vai usar agora Usa Falha de hack Ih Eu não posso destruir o celular não Esse é o echo É esse é o echo É o echo Peguei o drone dele How to play with IQ Vobora Vou cair igual o louco em Forçaram tudo Traz de escudo não Nossa senhora Que? Você matou ainda? Nossa Lá vem Nossa Olha isso Muito forte Nossa Evaporou Muito forte Blocou ai Eu vi Ca... Que balinha que eu dei naquele Hahahaha Coitado cara do vigiu O vigiu O vigiu não foi nem um pouco viril ali não Eu só vi um bagulho andando Eu só meti bala Eu ia falar pra você parar ele no meu drone E eu não tinha visto Não, ele tava usando um negócio lá Sim então, ele ativou e eu não vi mais Ah Ah no que ele ativou filha Eu só vi um negócio superambulando pela sala de cima Fora salve salve tucão Tucu dentro tucu fora hein Tocu dentro Tocu dentro Tocu dentro Nossa senhora Se fosse comigo eu ficaria muito puto cara Tomar essa bala Ah é É se ele vai ficar louco depois da atualização Eu tenho um loot aqui do Nelo que eu não tinha visto cara Como é que eu não tinha visto um outro loot aqui Ahn Você acha que um dos grandes motivos da ENCE ter jogado Foi Foi o canto? Cara 100% Teve outro aqui Cadê Eu tava dormindo aqui tem um médico amanhã Valeu então Thiago Bom médico pra você seu lindo Obrigado por ter ficado aqui Nesses horários Durma bem tá Olha o pônei pedir um salve pro primo dele Ah não Olha o pônei pedir um salve pro primo dele Ah não Falejo Nossa Tem isso hein Nossa Insiste no Prepar que da bom hein Muito forte hein Puta que pariu Nunca segurei tão bem esse hook Ah tem mais um em cima no telhado Ai eu pusei Telhado telhado Tava no telhado telhado Eu vi Eu vi Eu vi a quantidade de rasgo dele Lá em baixo 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 Isso mesmo Nossa ele passou na ela Ahn Ahn Tá aqui errado Errou Agora errou Porra Tô forte hein Vai Vai Nafaela Pode ir digne Vai Só vai que seu Trepa tudo direto vai abre tudo Vai lá vai lá abre tudo Nossa Vai Opa 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 Cá foi fazer Foi fazer o exame de brosta Cê morreu pra que não Retalho Não morri pra esse dai Que cê levou Vinho diesel Belo nick, por sinal Cês me escuta? Tá em cima Tá em cima Tá aqui ó Tamo me escutando Tá em cima Tamo me escutando aí Da aqui dentro Aí Já ouvi o retorno Tá em cima do quadradinho mágico aí Da palmerense Uau Deu um tiro nele, ele vai ficar lá em cima Vou colocar o sensor daqui que não era o principal, putz, acho que hoje em dia não ficaria legal não Já concordei com isso antigamente Nossa, eu vi uma só? Eu vi uma, quer outra? Beleza Também né, tentando Tem que jogar, filhão, tem que... Vai pegar a Itália? Vou, deixa eu pegar ela aí Só que eu vou agora com a 12 Vou com a 12 que te catuca Ticatum, 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 ticatum Ela só ia ver os gadgets e o vigil Acho que na hora o principal não ia ficar legal não Antigamente eu concordava que colocar IQ era só colocando... Opa Corredor, corredor, prédio velho Você acha que faltou pra BD vendar isso? Calma Eu vi o vigil É, auto-propaganda aí do Call of Duty no Lutz, hein? Aliás, falando em Call of Duty, que vocês não estão vendo a série aí do singleplay Olha lá no nosso canal, velho Por favor Por favor Uau, não diga Você acha que esse novo sistema de recuo vai apertar a pessoa no console? Ainda estou esperando a Ubi colocar uma Red Dot na pistola da Tainá Cá Caveira Putz, não sei, cara Será que um dia isso vai acontecer, Fiusba? Não manjo dos consoles Pankiller ainda está esperando a Ubi colocar a Red Dot na pistola da... Onde é o Bombe? Da Tainá Cá Caveira Lá no Velho Lá no Velho, beleza Tem mapas do Velho lá Tem um block por aqui, olha Pô, também estou esperando Estou esperando liberar Red Dot para todas as armas, sendo bem sincero Pessoal, vou tocar o telefone, tá? Alô Bomba logica Peguei, valeu, Red Dot Aqui tá, então, vai Botei ele... Tem mais um aqui, tá em cima A Val que tá na... Mônica lá de cima Passou o laser Ah, os caras reforçaram tudo, eu só queria abrir um buraco Filho da Mãe, eu tô stunado Sai daqui Eu gosto de vocês Ah, eu preciso carregar No maquete Opa Opa Maquete tem um, tá? E essa clay aqui que ninguém nunca vai ver Opa, não viu né que eu abri o buraco? Deitei um aqui Pô, você me stunou em Maquete é um Maquete é um Valeu Tem só um Vai É É Tá marcando defluze lá É Pega as câmeras É Hackei as câmeras Errei Ah não Tem uma câmera aí Pega as câmeras aí Pega as câmeras Pega as câmeras Errei Olha a câmera aí Pega as câmeras Pega as câmeras Ai! Aaaaaaah! Ele levantou! Nossa! Ele acertou! Olha isso! Nil! Filha da mãe! Falou! Malparido! Um abração, velho! Boa noite pra você! Ai não! Ai troiou! Eu só queria mandar um salve! Queria mandar um salve pro Megênero e falar pra ele Ah! O Meli não tá aqui! Obrigado pelo salve! Ai troiou! Essa shotgun é God demais! Cê viu? Foram dois pro saco! Tem que aprender a narrar mais este lugar bom bueno! Mas a onda tá bom! Ahn... Que? Não! Sai fora! Narração estilo futebol! No R6! No way! No way! Seria a mesma coisa se você narrar vôlei estilo galvão bueno! Pode ter hackeado as câmeras! Ah! Mas não ia adiantar velho! A Valk tinha duas câmeras do meu lado! A outra câmera que a gente tem aqui... É essa daqui ó! Não.... Não tem uma câmera aqui na maquete! Akyj Анж Dorr Salve o Joaquim! Salve Rick! Salve voz linda! Olha o jaca! Quem que é a voz linda Nossa, por que que eu não consigo Por que que eu não jogo aqui Ah, meu bagulho Tá falhando de vez em quando Ah, eu tô tomando falta de respeito Igual o Yuki, velho Tô na A, tomando varado Do lado da construção, velho Ah, não tem como Onde que os caras foram encontrados Da onde Da onde Ah, mano Tá zoando Já tá tudo aí em cima Puta A pome quebrou a janela embaixo E o cara achou que fosse eu Que tivesse quebrado a janela Carai, time Aí fodeu, hein Deu uma escada Não deu no bomb Eita Puta que pariu Não Zofia Era esse e o outro em cima Não tá errada Olha, ele podia ter ficado na pistola Nossa senhora Essa ela é muito rápida, cara Você acha que esse time novo da SCK vai ser de Rainbow Six? Não Pessoal, vocês viram Vai ter a nova pergunta da live Vocês reconheceram algum jogador de costas ali, velho? Algum jogador sim Aí o cara Com nível pra tá na SCK O cara vou cair no beijo do Diogo Que tava ali, tá ligado? É, vou cair no beijo do Diogo É, vou cair no beijo do Diogo É, tem nenhum jogador BR Aliás, tava em português o negócio Tem nenhum jogador BR ali Que eu reconheça de costas Pra, tipo Ah não, a SCK veio e chamou eles Será que os jogadores aprendem Tá sentindo a posição? Acho que no finalzinho sim Narre enquanto joga, cara Não consigo Até porque tem gente na cal, velho Vai fazer a câmera aí, Valk? Bonita a câmera que você acabou de perder, Valk Pessoal, vou fazer a play insana, hein E aí, agora dá pra fechar o squad? Vou fazer o Michael Bay, hein Só fechar o squad de TTS Dá? Dava Posso fazer o Michael Bay, Pessoal? Só vai Só se quebrar as câmeras ali, né? Vou ativar o celularzinho, essa aqui, velho Olha lá Eeeeeeey Não, deu Nossa, deu muito ruim Deu muito ruim 100% ruim 100% ruim Ah, mano Olha, tinha um 2 ali, velho Bora até aqui Aí dificultou Vocês acham que a Obi tá forçando a IQ na meta? Sempre tentou forçar, né? Sempre tentou colocar Reloadando Ahn... O cara acaba de falar que não é time de AI6 da SK e nego continua pergunto Pois é Ai, errei tudo Mas tá certo, cara Eu acho que tem que tentar sempre colocar os operadores pra escolha Tem um deitadinho lá, tem um deitadinho Tá me escutando? Aham Aí, ó Caiu, caiu o carro pra baixo Tec, tec, parte inferior Subsolo, subsolo É o eco Atei Boa Eu ia hackear a câmera Nossa, tá zoando Deixa ele com 10 de vida Pô, cara, hein, não, hein O que é aqui? É isso aí Não, cara, ainda não dá pra apontar Aí, olha as cobrezinhas Ó, tem uma câmera, cara, pra ajudar O vídeo tá com 5 de vida No corredor, pô Aí mesmo Ele tá Ah, eu vou ver Esquerda, esquerda Aí dentro, aí dentro Eu ia pra trás Ah, eu ia pra trás Nooo Eu ia pra trás 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 Cara, pra virar profissional de R6 É treinar, guys Jogar Começar a participar de GoFour Que é o campeonato de sabadão Ele chorou sim Chorou Domingão Todo domingo lá Eu queria pegar umas GoFour Pra narrar Verdade que o Mery quebrou a mão Batendo na mesa Não quebrou a mão Mas Deu uma luxadinha no dedo Ele não parava de bater na mesa Cara Sem zoe Caralho, eu dropei 12 Deu uma luxadinha no dedo Então, eu falei